A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ancião da vila nos concedeu esta cabana para nosso alojamento. Ele jurou que era a melhor cabana da vila. Se envolveram em alguma briga? Descobrimos que ao recuar a guarnição, Redaniana deixou os lavradores desta terra à mercê de inúmeras pragas, sendo a tirania dos bandidos a mais onerosa entre elas. Esses saqueadores em breve abordarão esta vila para recolher tributos. Milton e eu vamos dissuadí-los. Nós dois juramos enfrentar a injustiça e a opressão, onde quer que elas enroubam. A questão não lhe diz respeito, claro, mas nos faça a gentileza de aguardar. Depois de cuidarmos desses saqueadores, temos algo para expor a você. Então, pretendem encontrar os bandidos quando eles chegarem? Enfrentar eles? Palmeirinho quer primeiro apelar para o senso de decência deles. Mas creio que não darão ouvi-los. Sim, certamente. Temos que dar a eles uma chance de desistirem. Muitos ladrões já saíram do meu caminho a ouvirem palavras de admoestação. Não acontece nestas bandas. Nunca. Se não escutarem minha reprimenda, pelo menos saberão que tentamos o possível para não derramar sangue. Certo. Quando a retórica do Palmeirinho entrar em um ouvido e sair pelo outro, eu ajudo. Excelente. Então, só temos de esperar pela chegada dos bandidos. Estão vindo? Ouviram? Os bandidos chegaram. Vamos ao encontro deles. Vamos ao encontro deles. Lá estão, porros desprezíveis. Ele fala de nós. Eu, o Palmeirinho de Lão Fó, convoco-vos ao arrependimento. Examinei vossos corações. Não há uma sombra que vos macula? Hehehe. Sou só um bandidinho normal. Não há honra empilhar camponeses. Roubar seus modestos estoques. Abandonai o caminho da vergonha e vos pouparemos. Muito boa piada essa daí. Valeu a risada. Agora se manda. Antes que a gente perca a paciência e você perca algo mais. Não, espere só. Esse cara é um artista. Talvez ele saiba uns truques. Oh, espertinho. Sabem equilibrar bolas, malabarismo? Ou aquele lance de um cuspir fogo e o outro peidar? A mim parece que não foram convencidos. Você tentou, meu amigo. Já falamos o bastante. Considerai-vos desafiados a um combate. Por minha honra. Por Tuzan. Por Boclare. Pela cegonha. Defendei-vos, crios de mulheretes. Pela cegonha. Pela cegonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Exatamente como me lembram. Você verá que Buclér mudou um pouco nesses anos. Dê uma volta quando tiver a chance. Verá por si mesmo. Para mim, o lugar sempre pareceu ser coisa de um conto de fadas. Cavaleiros errantes, palácios élficos... Está insinuando que temos algo de estranho? Provarei que está errado. Isso eu juro pela garça. Vámonos! 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 Cuidado! Me mataria! Um! Todos e todos por um! Me mataria! Um monstro grande. Enfrentando sozinho, pouco esperto. Nenhum amor nasce da sabedoria, bruxo. Então, Guion, diga logo. Qual donzela formosa o inspirou a matar aquele verme? A mais linda de todas elas. Se ele quer manter o nome dela em segredo, não tem de revelar. Você eu não conheço, senhor. Nem parece ser um cavaleiro. Porém, ainda estou profundamente grato, digo em dívida, por seu socorro. Este troféu, senhor, é seu. Um gigante tão perto de assentamentos humanos? Estranho. Esse não era um gigante qualquer. O nome dele é Goliath. Disse que outrora foi um cavaleiro, mas quebrou seus votos. Por isso, a Dama do Lago o transformou em um gigante selvagem e o baniu no Monte Górgona. E ele desceu de volta? Por quê? Diversas vezes todo ano, a fome o traz até as terras baixas. Goliath matou e devorou muitos pastores. A caça de Guion serviu a uma causa nobre. Em todo caso, uma história para circunstâncias melhores. Eu fico com o troféu. Por que não? Talvez ache alguém disposto a pagar por ele. Você lutou bem contra o gigante. Tem experiência em lutas contra monstros? Nenhuma. Em Toussaint perseguimos mais bandidos, mas prometi à dona do meu coração a cabeça de uma monstruosidade, como o famoso Gottfried, o matador de gigantes, o fez. Não pensa em caçar a fera, imagino. Melhor deixar isso para Geralt. Outro desafio me aguarda. E se Geralt quer caçar a fera, ele tem de saber. Ela voltou a atacar. O rio trouxe o cadáver. Foi arrastado até o meandro perto do Coca-3. Os guardas de Damian de Latour já estão patrulhando a área. Patrulhando a área? Melhor ir agora antes que pisem em rastros e arruinem evidências. Prossiga, então. Cavalgarei até a cidade para informar sua excelência magnífica que Geralt chegou. Nos veremos depois perto da Tenda de Guillon, na Arena do Torneio. Te levarei para ver sua excelência. Garoto corajoso, Guillon. Palmeirin supervisionou a criação dele. Guillon é da família. Palmeirin supervisionou a perto do Pósforo. Pode ir atrás para ter uma vição. Palmeirin supervisionou aonde объcroyou umAdara de Defender. Comprimando a terra pra lá, marcaria. Palmeirin supervisionou a terra com a terra. Palmeirin supervisionou a terra com a terra com calma de indignos. Palmeiras de Pósforo. Palmeir uma construção de pósforos para colocar na terra com as terra. Palmeiras no destino para o marcaria. Palmeiras na terra com áreas de café. Palmeiras, 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 Palmeiras e Palmeiras. Não me acostumo com o jeito que vocês falam, ainda mais quando vocês ficam mudando entre o rebuscado e, bom, o quase normal. Nós somos cavaleiros errantes, a serviço de Sua Excelência Magnífica. Quando a representamos ou falamos em nome dela, a tradição nos guia. Vai com calma. Ninguém aqui? Já devem ter retirado o corpo? Vamos olhar em volta, ver se deixaram passar alguma coisa. Botas com taxas, pegadas de várias pessoas. Guarda do cal, claramente. Vamos ver para onde foram. Caminhou ao longo da margem. Talvez o corpo tenha ficado na margem. Temos visitas. Cuidado. Temos visitas. 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 Vamos lá. Atraído para cá pelo cheio de sangue. Vamos continuar procurando. Notou algo interessante? Tudo que é levado pela corrente parece que chega nesta parte rasa. Sim, o fedor é forte. Sangue. Os guardas tiraram essas redes da água e soltaram o corpo mutilado. Vou mergulhar. Ver se deixaram passar alguma coisa. Veja a marca. Os guardas deixaram este local de barco recentemente, provavelmente para transportar o corpo para algum local. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que temos um público cativo. Está surpreso com isso? O povo daqui contará aos filhos dos filhos o que eles ainda não sabem sobre o dia em que um corpo esquartejado foi achado no rio. Tchau, tchau. Não pode ser. Foi ele quem a fera matou? Parece que sim. Conhecia bem? Há muito tempo. Éramos amigos próximos. Mas nossos caminhos divergiram. Era um homem de extremos. Permanecia com seus companheiros até em situações difíceis, enfrentando os inimigos até o fim. Inimigos. Ele tinha muitos? Tinha. Mas não vejo o que isso pode ter a ver com o fera. Ah, Geralt. Você acertou um nervo. Memórias de um passado distante, às quais não quero voltar nesse momento. Entendo. Podemos falar depois. Vamos para a taverna. Eu terei de deixá-lo em breve. Voltar à corte. Mas mal chegou em Toussaint. Não há descanso para um cavaleiro a serviço de sua ilustre Alteza. Na verdade, achei que retornaria tarde demais para cumprir meu dever. Mas cheguei na hora certa. O que vocês todos não me deixam em paz? Você chamou o matador Durão do Norte para cuidar do fera. Pra quê? Ah! Não são valentes? Claro que são. Mas valentia só não basta por um do que o fera. Ah, que má sorte. Ela tem poderes sombrios. Para isso, precisa de um bruxo. O máximo. O secretário do Kau quer ajuda. Deve dar para ganhar um bom dinheiro. É tanto o perrapado que visita a nossa cidade? Ele só vem para cá para encher a pança de vinho e arranjar confusão. Ei! Ei! Ah, que má sorte, irmão. Pela minha jura, esse é o cheiro bolorento de patê fresco? Exatamente, Sr. de Perakperhan. Vejo que o tempo não afetou seus sentidos. Ficaríamos honrados com a sua presença. E de seu companheiro também. Por que não sinto nenhum cheirinho de ensopado de lagosta? Nada de sopa de hoje. Por falta de lagosta. Acho que não ficou sabendo. Mas eu só pesquei um cadáver. Acordei ao amanhecer, como todos os dias. Mas quando olhei para cima, vi um céu ensanguentado. Pois cá estamos, justamente por causa do cadáver. E o homem que você convidou à sua mesa foi convocado de uma terra distante por sua excelência magnífica. Ele está encarregado de encontrar e matar a fera. Convidamos dois homens para se juntarem a nós. Mas dado que o temperamento de Sr. de Perakperhan está mais para lebre do que para cão de caça, suponho que o caçador seja o outro. E quem seria ele? Meu nome é Gerald. Uma introdução modesta. Claramente não tenho estado muito com Sr. de Perakperhan. Nos poupe dos seus insultos mesquinhos. Geralt é um mestre bruxo. Ele tem perguntas sobre a última vítima da fera. Eu achei o corpo. O sol tinha acabado de nascer quando acordei, sentei em minha cama, olhei pela janela e vi um céu vermelho como sangue. Pergunte, Geralt, por favor. Ou cá ficaremos até o inverno. Devia ser bem cedo de manhã. Foi conferir suas redes e então... Saí da minha cabana e então vi... Pela minha jura. Vá ao ponto, homem. Você viu um corpo preso nas suas redes para lagostas. Já sabemos disso. O que aconteceu depois? Você viu alguém por perto? Avistou algo marcante? Qualquer coisa. Não havia viva alma lá? Só eu. E algo marcante? Bem... O que você viu? Mas já aviso. Se repetir que o céu estava vermelho... Eu vi. Uma cabeça flutuando. Olhos arregalados. A língua azul. E para fora, do lado dela, uma mão balançando na água. Conseguiu ver bem as partes do corpo? Eles me assustaram tanto que eu corri para a cidade o mais rápido que minhas pernas aguentaram. Depois voltei com os guardas que me disseram para não atrapalhar. Foi um trabalho duro. Os pedaços estavam tão enroscados na rede que tiveram de cortar ela. Preciso examinar o corpo. Sabe onde o levaram? Eles transportaram ele. Depois o colocaram numa carroça para levar até uma adega em Corvo Bianco para manter ele frio, sabe? O quê? Ora, Corvo Bianco é uma propriedade do Barão Rossel. Quando souber que transformaram a adega dele em necrotério, ele vai soltar os cachorros. Enquanto você vagava pelo norte, o vinhedo dele foi leiloado. Quem era aquela? A mulher que acabou de sair. Não a vi antes e nem a vi entrar. Lênice, sem dúvida. A filha do taverneiro. Mas espere, Gerald, porque isso é ultrajante. O vinhedo de Rossel foi leiloado? Inconcebível! Não é segredo que o Barão se endividou até as orelhas com jogos. Finalmente vieram cobrar. Os credores leiloaram a propriedade dele. A chancelaria do Cal que comprou. Rossel agora mora com o irmão em Vicovaro. Avisei, Rossel, que ele teria seu castigo. Quanto tempo se vive de heroísmos passados? Os credores devem ter percebido que as promessas dele eram vazias. Esta é a nossa época. Os cavaleiros de hoje são sombras pálidas dos heróis de outrora. É verdade o que dizem. Deuses mandaram a fera para nos punir por termos nos desviado dos velhos caminhos. Então, pessoas dizem que a fera é punição divina. Os cavaleiros deram as costas aos antigos costumes. Se eram defensores do ducado, hoje são defensores de seus próprios traseiros. Ora, seu insolente, deixe ele falar. A duquesa negocia títulos, concede honras a malfeitores. Nós saímos do caminho da virtude, perdemos a graça dos deuses, e isso é um castigo. Não dê ouvidos a essa tolice, Gerald. São os mesmos absurdos ditos por pregadores de rua. Mas os agitadores têm surgido como ervas daninhas ultimamente, e todos oferecem as mesmas palavras. Dizem algo mais sobre a fera? Além dela ser uma mensageira dos deuses. Os tossantistas não são tolos. Eles veem que a fera mata em dias que honram padroeiros. Monstro exigente. Obrigado pela hospitalidade. É hora de eu examinar o corpo. Corvo Bianco é pouco distante daqui, perto da arena do torneio. Apenas siga a estrada e você chegará lá. Não virá comigo? Ah, sim. Atendendo a algum dever. Algum dever? Sua Excelência concedeu-me uma grande honra, mesmo antes de partirmos para Velen. Farei o papel de lebre durante os jogos deste ano no Jardim do Palácio. Quando me vir em minha fantasia, você já de rir. Estou um pouco tentado a fazer perguntas, mas tem cara de uma história longa e complicada, que envolve questões da história e tradição daqui. Então, vejo vocês depois, Milton. E boa sorte. livianos da história. Sons de briga? Tenho que correr. Droga, o assassino ainda deve estar aqui. Costelas quebradas, sangue nas orelhas. Levou um golpe. A garganta foi rasgada por mandíbulas tipo humanas. Tipo humanas, mas com presas longas. Massacrado por um vampiro. Não é um ecmu, nem um nosférico. Uma lâmia. Deve ser. Morto com um único golpe. No portão tem que estar. Pegadas. Pés pequenos e descalços. Seguem a dega adentro. Caiu das escadas, quebrou o pescoço. A Pó de Lua No portão tem que estar. A Pó de Lua No portão tem que sair. Vamos lá. Foi preciso de muita força para fazer esse estrago. Usou isso para danificar a grade. Você...vi você na estalagem. Eu sei o que você é. Não sei por que matou essas pessoas. Claramente não foi pelo sangue delas. Não precisamos lutar. Você se engana? Não posso deixá-lo partir. Não sei por que matou. 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 Não, não. Matou todos esses homens para chegar ao corpo. Mas o que ela estava fazendo na mesa? Fede. Encharcado, as duas mãos amputadas, o corpo foi esquartejado como pensei. Ficou na água por algum tempo. A cabeça está inchada e algo mordiscou ela. Hmm, tem algo na garganta. Uma bolsa repleta de moedas. Florins Nilfgaardianos, de diversas províncias diferentes. Se o assassino fez isso, significa que estamos lidando com uma fera senciente. Pensante. O corpo foi cortado após a morte. Os golpes acertaram com grande força, mas... Os ossos foram cortados, não amassados. A criatura que o matou tinha garras londas, afiadas como a lâmina de um bruxo. Primeiro afundou as garras no coração. Lâmia nenhuma fez isso. Terceira mão. Uma reserva? Mas claramente não é da vítima. Os guardas não devem ter membros para serem tão vivos, depois de tanto tempo. Tenho que examinar a pele com cuidado depois. Talvez descubra algo. Então, o assassino era claramente um monstro. Mas não uma lâmia. Mas então, por que a lâmia veio aqui pegar a mão amputada? E a quem essa mão pertence? Por que ainda está quente? Agora, essa bolsa enfiada na goela da vítima. Qual o significado? E por que ele foi cortado em pedacinhos? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Preciso saber mais das outras vítimas. Pedirei a Palmeirinho para me deixar ver a duquesa. Que? Uma avó. Quem está aqui? Que? Porque a gente está limpa. Que? 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 Tchau, tchau. 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 Eu dedico minha iminente vitória à doce donzela Vivienne. Vivienne. Começou. Agora, só depois que a luta terminar. Vamos esperar. Tenho um mau presentimento. Droga. Temos que ajudar ele. Pela honra, a Blanket! Temos que ajudar ele. Só sabe que estamos modos homens. Infeliz, pobre-tavaleiro! Não muda-me ao teu corpo e mundo! Soltou um rugido! Chamou bons a quatro destinos! Depois, em seu concurso, um poderoso salto! Me perdi-me confrontando o monstro, o caos! O destino do monstro pelos deuses foi nascido! Logo o bruxo revalescerá, por nada será aqui. O bruxo aguardou, até chegar na hora certa. O bruxo girou, dançou e girou, acertando o volto de maneiro. Como o namorador, some na primeira noitada. O bruxo protejou os chamados, partiu seu coração para esse lado. O bruxo morreu! O bruxo perdeu o bruxo! A lâmina tinha a barriga! O xabal não se livra, são santos! O Xalmar já se derrotado por Geraldo de Rivia, mestre do ofício de bruxo. Observe em alta do monstro partindo em cada susto. Mestre Geraldo, faça o que deve. Termine o ato. Já sofreu bastante. Mão de calor! A luta acabou! Louvado, sejas vitorioso! Guiando, o rapaz ficou bem perto de uma vez. Estou... bem. Não estou ferido. Viviane? Sorria como o herói mantém o silêncio. Seus ferimentos são óbvios. Ela se aproxima. Geraldo, temos que conversar. Viviane... Vocês conversarão depois, na tenda hospitalar. Geraldo! Magnífico! Estupendo! Vossa excelência. Sabíamos que convocá-lo seria uma bela ideia. Encantamo-nos, emocionamo-nos com tua presença aqui. Estou realmente... honrado. Cuide do nosso jovem herói. Sem demora. Pois temos de partir com Geraldo. Precisamos conversar. Estamos há muito aguardando tua chegada. Quase perdemos a esperança. E, de repente, surges tu. Tão espetacular. Vossa excelência. Shaelmars são criaturas perigosas. Mesmo para um cavaleiro com armadura completa. Besteira. Indocente cavaleiros lutam contra monstros apenas pela glória, desde tempos imemoriais. Verdade, Guillaume teve alguns arranhões e cortes, mas ganhou a glória eterna como aquele que matou o monstro. Aham. Mas e o público? E se o Shaelmars tivesse avançado sobre as arquibancadas? Teríamos um massacre. Geraldo, embora valorizemos tua intervenção fortuita na arena, gostaríamos de lembrar-te que teus serviços foram solicitados. E, como em breve saberás, haverá uma recompensa generosa por outra tarefa totalmente distinta. Vossa excelência. Meu contrato. Gostaria de discutir. Naturalmente. Mas não aqui. Precisaremos de Damien. Ele liderou a investigação antes da tua chegada. Mas onde ele estaria? Vem, temos de o encontrar. O que é isso? Vieste sozinho ou na companhia do Visconde Júlia? Desejo a ver Dandellium, excelência. Sim, digo, não. Ah, sim. Mas só pra dizer que estamos arrependidos. Sim, deveras arrependidos por anular a merecida sentença de morte dele. Se pudéssemos voltar no tempo, garantiríamos que ele apodrecesse preso em uma torre. Não, que fosse quebrado na roda, depois enforcado e esquartejado. Ah, eis o homem a quem daríamos tais tarefas. Damien Delatur, capitão da minha guarda pessoal. Vossa excelência, bruxo. Saudações. Me desculpem ter que contar, mas os guardas que cuidavam do corpo da última vítima... Já estou sabendo. A criatura na adega de Corvo Bianco. Foi a fera? Não. Uma lânia. Um tipo de vampiro. Não a fera, mas tem ligação com ela. E como sabe disso? Pela análise meticulosa das evidências. Tanto na margem do rio, como em Corvo Bianco. Está insinuando que a investigação até agora tem sido desleixada? Geralt não insinua nada de tal natureza. Temos de ouvi-lo atentamente. Examinei o corpo da última vítima da fera. Posso ter encontrado algo mais preciso analisar. Um lugar silencioso. É o que mais preciso agora. E talvez a ajuda de um alquimista ou de um mago. Também quero ouvir tudo o que sabem das outras vítimas. Imagino que Sir Delatur é o homem para isso. Primeiro me chame de Damien, por favor. Segundo, deve saber que fui contra sua convocação. Ouvi histórias. Você traz problemas, ou até agora sempre trouxe. E já temos problemas o bastante. Mas somos capazes de derrotar a fera sozinhos, sem a ajuda de um forasteiro. Damien, já resolvemos a questão do contrato com o bruxo há algum tempo. Definitivamente. Mas já que mencionaste, falaremos do pagamento de Geralt. As lendas são verdade? Bruxos sempre pedem aquilo que tens em casa, mas não imaginas? Não exatamente, excelência. A lei da surpresa é algo que invocamos às vezes, mas raramente. O normal é pedir ouro. Decepcionante. Esta lei soa um tanto romântica. Por outro lado, regressando ao palácio, provavelmente encontraríamos reclamantes impacientes ou amostras de tecidos para um vestido. Não servem de recompensa. Creio que não terás muito uso para quaisquer surpresas que venhamos a encontrar. Portanto, decidimos que receberás a escritura para um vinhedo, corvo bianco e um montante em dinheiro. Sem dúvida será adequado. A escritura do vinhedo será concedida de imediato. Certamente precisarás de alojamento. O dinheiro, porém, será teu após teres assassinado a fera. Gesto amável e generoso, excelência. Mas... corvo bianco não é o necrotério temporário do ducado? Pois é mesmo? Mais imperícias da chancelaria não conhece. Só de tirar o olho por um instante. Mas os ares de um necrotério devem ser um problema mínimo para um bruxo. Além do mais, nada requinta a reputação de um vinho como uma lenda sombria. Obrigado, vossa excelência. Eu aceito o contrato, claro. Como já disse, preciso de certas informações. Como começou? Quem foi a primeira vítima? Crespi foi o primeiro a morrer. Ele tinha fama por suas muitas vitórias em torneios. Depois envelheceu, pendurou a espada e passou a fabricar vinho. Crespi não era amado pelos comerciantes de vinhos. Ele era inescrupuloso nos negócios e pode ter trapaceado muitas vezes. Ele pediu dispensa de todas as cerimônias da corte. Não concordamos, não podíamos. Depois de se aceitar o juramento de cavaleiro, você é um até morrer. Como ele morreu? Onde acharam o corpo? Um tanto incomum a circunstância. Ele estava em um banquete quando um dos presentes percebeu seu sumiço. Os vigias da cidade o acharam uma hora depois, de joelhos e mãos no chão, junto ao pelourinho da cidade, com a espada pendurada no pescoço. Ele morreu com ferimentos causados por garras. Não uma arma. Golpes de grande força. Morte rápida, mas o corpo estava de joelhos. Quer dizer que alguém o posou. É o que parece. O segundo assassinato. Me diga o que sabe. Há certos cantos na cidade. Ninguém razoável se aventura por lá quando amanece. O cadáver de Ramon Dulac foi achado em um desses lugares. Com a primeira morte, o terror agarrou a cidade. Os cidadãos, temerosos, se limitaram a áreas seguras. Notícias da segunda vítima chegaram até nós de um grupo de... Batedores de carteiras. Criminosos temem a fera. Diz muito, de certo modo. Entendo que excluiu a possibilidade de Ramon ter morrido pela mão desses bandidos. Acha que sou um amador? Não foram mãos, mas garras que mataram Ramon Dulac. Ferimento profundo. Definido. O corpo dele foi achado na sarjeta, vestindo camisola e uma toca. Um travesseiro debaixo da cabeça e um aquecedor de cama no lugar da espada. Ramon Dulac. Um cavaleiro que há uns 12 anos foi conselheiro do nosso pai, o Duque. Alguém se esforçou muito para fazê-lo parecer ridículo. Talvez vingança seja motivação? Não está fora de cogitação. Dulac tinha acordos escusos com o submundo do crime. Mas ninguém nunca apresentou provas concretas de seus delitos. Bom, as duas primeiras vítimas foram cavaleiros. Não mais nos melhores dias. Mesmo pode-se dizer da terceira. Ser de la Croix muito dizia que cavaleiros têm novos desafios nos tempos modernos e que o empreendedorismo era a sexta virtude da cavaleira. Fez uma verdadeira fortuna no comércio de grãos. Palmeirinha até o apelidou de Ser de la Sovina. Achei uma bolsa de moedas no corpo dele. Tinha florins de várias épocas, de origem de diversas províncias do Império. Delacroix amava o dinheiro, sim. Mas não tinha paciência para a numismática. Muitas semelhanças entre as vítimas. Todos os corpos foram achados em lugares estranhos, em circunstâncias extraordinárias. Parece que o assassino, seja quem ou o que é, tem uma mensagem a transmitir. Eram homens honrados. Estamos horrorizados pelo desprezo e desrespeito com que foram tratados. Eram cavaleiros de Tosent, raios! Talvez seja a questão. Pelo que diz, nenhum era um modelo de virtude. Já considerou que a fera quer chamar a atenção para isso? Todos os assassinados eram cavaleiros que juraram lealdade a cinco virtudes da cavalaria. Mesmo se... Cavaleiros de Tosent juram lealdade a quais virtudes exatamente? Honra, sabedoria, generosidade, bravura e compaixão. As cinco virtudes... Por que são tão importantes? Uma pergunta estranha. Vossa Excelência me perdoe. Sou um forasteiro tentando entender os costumes de outra terra. Estás perdoado. Reza a lenda que as virtudes que cultivamos nos foram concedidas pela dama do lado. Como viemos a adotá-las? Ninguém se lembra. Em Tosent acreditamos que homens nascidos da plebe devem ser obedientes e de coração simples. Esperamos muito mais, porém, de cavaleiros. São soldados e cortesões, lordes e servos. Portanto, necessitamos de uma moral clara. Quando recebe seu título, um cavaleiro jura demonstrar, no decorrer da vida, honra, sabedoria, generosidade, bravura e compaixão. A fera parece estar mostrando, denunciando a decadência moral. As vítimas foram todas humilhadas. Podem ter sido assassinadas para destacar a falta de uma virtude específica. Honra comprometida pelo pelourinho. Sabedoria pelo ridículo. Generosidade pela bolsa de moedas na garganta. Parece encaixar sim, mas não perfeitamente. Não podemos desprezar a teoria se está na boca de todos na cidade. Se nosso raciocínio estiver certo, o próximo assassinato será igualmente chamativo. e denunciará a falta da quarta virtude. Bravura. Também deverá ser outro cavaleiro de idade. Vamos pensar. No momento, todos os cavaleiros estão na arena do torneio ou nos jardins do palácio. Nossa caça a lebre anual começará lá em breve. Já soube da tradição? Milton falou a respeito. Parecia empolgado para ostentar um traje de coelho. Não sei bem por quê. Espere. Circunstâncias estranhas. Um cavaleiro de idade avançada. A notória covardia dos coelhos. Pode ser simples assim? Milton de Peirac Perran é a próxima vítima? Milton também conhecia Delacroix. Me disse isso lá no rio. Damien, deixar despercebido algo tão óbvio. De Peirac Perran, Crespi, Delacroix e Dulac formaram um time de cavaleiros. Isso foi há anos, mas... Eles eram um time? Eram amigos próximos, unidos. Ganharam a confiança do nosso pai, o Duke. Muitas vezes o vimos dirigindo-se a eles com assuntos delicados. Depois, seguiram caminhos distintos. Improvável que seja uma coincidência. A fera deve saber disso. É uma pista. Excelência, precisamos achar Milton. Imediatamente. Um tanto problemático. Veja, os jogos no jardim em breve começarão e ele estará vestido de lebre se escondendo em algum lugar, aguardando até que algum cortesão ebre o encontre. O esconderijo da lebre é guardado a sete chaves. Temos de cancelar o jogo agora. Primeiramente, temos de ficar calmos. Damien, ordene uma busca nos jardins, imediata e discretamente. De modo algum, podemos interromper as festividades. O pânico só fará a fera atacar antes. E tu, bruxo, vem comigo. Meus jardins, meu cavaleiro, eu verei isso de perto. Um assassinato está fora de cogitação. Não permitirei. Não no meu palácio. Cavalos! Tragam-nos cavalos! Vossa Majestade! Vossa Majestade! Que diabos! Ora eu vou... Vossa Alteza... Cuidado pra não enlugar! Avanti! Avante! Ei! É seda! Tome cuidado! Dá-me! Tome cuidado! No tempo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto